Oi meus amores e minhas amoras, hoje a treta é da Gretchen e Jenny. E como sempre, Treta BR Oficial está aqui para trazer a vocês as últimas novidades do mundo dos influenciadores, celebridades e muito mais. Fiquem ligados para mais fofocas e tretas quentes. A Fazenda 15, Gretchen conseguirá impedir Jenny de dizer o nome dela? O advogado responde. No Instagram, ela compartilhou um bilhete deixado por seu advogado. Parece que Jennifer Ferracinivas está sendo apresentada pela grande mídia nacional como se fosse a filha ou ex-filha de Gretchen, mas a esposa de Jennifer Ferracinivas, Gretchen, não é parente de sangue. Madame Jennifer Ferracinivas já em 2022 se abstém de utilizar ou divulgar os nomes de Maria Odete Brito de Miranda de Souza, Gretchen, e de membros de sua família, especialmente sua filha ou ex-filha, acrescentou. Nesta fase, a senhora Jennifer Ferracinivas serve para informar, ainda que indiretamente, a toda a grande mídia que deseja evitar ser associada à imagem da senhora Maria Odete Brito de Miranda como filha ou ex-filha da senhora.de Souza Gretchen. Como ambos são figuras públicas, o uso de tais termos ou acusações poderia manchar seriamente a imagem de Gretchen e de sua família real. No entanto, muitos internautas têm dúvidas sobre o comportamento de Gretchen em relação a Jenny. Afinal, você pode proibir alguém de mencionar seu nome? Devido a esta. Inicialmente, os especialistas explicaram que a situação era bem diferente porque Gretchen era uma das pessoas mais famosas do Brasil. A Constituição Brasileira permite a liberdade de expressão. Ela é uma figura pública e já tem muitos seguidores. Todo mundo sabe quem é Gretchen. Não estamos falando do padeiro da esquina, estamos falando de comunidade. E quando você fala do público, você sempre analisa o problema desta forma. Você se expõe a este mundo público, então comentam sobre você. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que não aconteceu? Ele também explicou o aviso que enviou a Jenny em 2022 para evitar que Gretchen usasse o nome de Jenny, seja este aviso válido ou não, as pessoas podem, por vontade própria, dizer tá bom. Não vou falar sobre esse assunto. Mas ele também pode dizer não. Então começa o processo legal, disse ele. Porém, Rodrigo explicou que há situações em que um incidente pode ser considerado bem sucedido se o nome de alguém for roubado. Quais são os detalhes? Você tem liberdade de expressão, desde que possa falar sobre as pessoas e não abuse disso, explicou ele. Então ele deu um exemplo. Não posso mentir. Não posso acusar Gretchen de um crime. Não posso insultá-la. Não posso usar linguagem obscena. Existem limites. O advogado detalha como Gretchen chega ao juiz nesse tipo de caso. Gretchen deve pleitear e argumentar perante um juiz e provar efetivamente duas coisas, que ela se sentiu violada e que sofreu danos. Deixe seus comentários e opiniões abaixo. Queremos saber de qual lado você está. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum detalhe das futuras tretas brasileiras que estamos acompanhando de perto.